Estamos chegando de novo em Santos, segunda viagem nossa pra cá. Estamos vindo novamente, hoje é dia 25 de fevereiro de 2023, é um sábado. Agora são meio-dia e 46, estamos de volta aqui pra conhecer um pouquinho mais a cidade. Hoje nós vamos dormir aqui, inclusive, e amanhã cedo conhecer o Centro Histórico. A última vez que nós estivemos aqui foi numa segunda-feira, e hoje é dia de conhecer um pouquinho mais. A gente veio direto aqui pra Vila Belmiro, quero ver como funciona ali em relação ao museu que tem lá. A história da cidade está no vídeo número 1, é só colocar aí Santos, primeira parte, rota 408, que dá pra assistir direitinho. Nós estamos à vontade, daí nós vamos ver se é uma meia-feira. Entramos aqui. Muito legal, a gente comprou o ingresso, que dá direito a conhecer toda a parte interna. E esse daqui é um museu que fica aqui bem de frente. O nosso foi pras duas horas da tarde, sai de uma e uma hora, um monitor com um grupo de mais ou menos 60 pessoas. A gente chegou aqui, era 1h10, então a gente vai ter que aguardar até as duas da tarde. A gente aproveita pra conhecer um pouquinho aqui. Olha que legal. alto, tá, não tem nada, não tem nada. Meia-feira, trovão... Rigão. Coutinho. Pelé. Pepe. Identificação. E aí. Esse aqui é o Memorial das Conquistas. Aqui tem as bolas, olha que legal. Aqui tem até os anos, olha. Trinta, trinta e cinco, cinquenta e cinco cento com o Tabacão. Vou mostrar bem brevemente, porque tem bastante gente entrando aqui. Amanhã é dia de jogo contra o Corinthians. E o jogo vai ser aqui na Vila Belmiro. O Cleiton mostrando ali para a Ágata. Vamos lá. O horário para sair seria duas horas, né? E agora é uma e meia ainda. E ele já chamou para sair. Legal, hein? Que gostei. Hã? É, menina, aqui tem a trajetória inteirinha, né? A linha do tempo. Qual a galerinha de presidentes? Quem que é o último? O pessoal está esperando para voltar. Ele dá umas instruções antes, ele falou que pode formar à vontade, tirar fotos. E essa daqui é a sala de imprensa. Então, esse aqui é o centro de imprensa Armando Góves. É um lugar onde acontecem todas as entrevistas coletivas, tanto dos jogadores, treinadores, dirigentes, comissão técnica. Então, basicamente, tudo de importante, tudo que tem para falar, ou para mostrar, para mídia, para imprensa, o que pode acontecer aqui dentro. Com as entrevistas antes do jogo, depois do jogo, dando para os novos jogadores, treinadores, tudo isso que pode acontecer aqui. Então, em cima da mesa, que sempre vem com isso tudo. Embaixo, claro, os próprios jornalistas. Nessa primeira, primeira, os radialistas que trabalham rádio. A segunda, emissoras de televisão. Quem estiver em cima do palco, que é o caso da maioria, se olharem para baixo, vou notar que os pés de vocês têm algumas hastes de metal. Lá em cima, que ficou o que começa com as câmeras, em cima do palco, justamente para não filmar a cabeça de nenhum outro jornalista. Então, câmera no fundo, TV no meio, rádio na frente, em cima da mesa, sempre no meio dos outubres, com os patrocinadores expostos, e ele propõe 19 de novembro, de 1969, no Aracanã, no Dia da Bandeira, contra o Vasco da Gama, ou de pênalti do Pelé, em cima do governado argentino, melhor ainda que foi em cima do governado argentino. E caso alguém não conheça direito a história, para dar um contexto melhor, para vocês. Quando o Maracanã quase lotado, na época, com cerca de 200 mil torcebolas, ou seja, muito apertado, muita gente pagou muito caro, só para estar ali, viajaram de muito longe, inclusive nesse jogo, aconteceu pela primeira vez, a caravana das organizadas do Santos, nesse caso, para a torcida jovem. Então, foi a primeira vez que a torcida se juntou, se reuniu, e saiu de Santos, São Paulo, foi até o Rio de Janeiro, só para ver o time jogar. Mas mesmo assim, com todas as viagens, saindo de Santos, indo até o Rio de Janeiro, o jogo foi no Rio de Janeiro, então a maioria presente lá, com certeza, era a Caioca, muito provavelmente, vai sair na área que o jogo era justamente contra o Báfio. Então, tinha toda uma conversa, burburismo, discussão, de caramba. Se o Pelé, finalmente, fizer o domingo da carreira dele, na cidade da equipe adversária, será que vão xingar, gritar, morar, o poder, o que vai acontecer? E aos 82 minutos de jogo, bem no finalzinho, com o jogo matado por um a um, o Pelé sofre um pênalti, todo mundo fica muito agitado, começa a correr pelas arquibancadas, os repórteres, os câmeras, principalmente, invade o gramado, a grande área, para tomar o Pelé bem de pertinho, o juiz ficou lá, muito feliz com isso, quando o pessoal sai de longe, passear com o Pelé, desde perto da verdade, quando ele, finalmente, bate na bola, e faz o gol, todo mundo fica muito animado, tão animado que depois o gol do Pelé, decidindo que já deu de futebol por hoje, ninguém vai se conhecer esse jogo, todos eles invadiram o gramado, o torcedor do Santos, é claro, os do Vasco, que eu, particularmente, nunca vi isso, mas pagaram a ingressa para ver o próprio time tomar o gol, o Pelé metia a sequência toda, a gente faz o torcedores de outros times, de outras equipes, torcedores para ele, consequentemente, claro, para o próprio Santos, muita gente pode dizer que isso só aconteceu, porque foi um dia muito específico, bem especial, e foi tudo isso mesmo, mas lembrando, o torcedor do Vasco se dispôs a sair de casa, caminhar, andar até o estádio, e pagar, comprar o ingresso, na intenção de ver o próprio time tomar um gol, até que vão perder no jogo por conta disso, uma coisa muito importante para o Santos, mas, principalmente, claro, para o próprio Galhão. Vindo aqui para o vestiário agora. E aí, sim. Aí é tudo de cor, né? Quando tem essa foto, significa que é o lugar daquela pessoa colocar as coisas no cofre? Sanitários, tem ali um negocinho, uma lixeira para, significa que não é para entrar, né? Rouparinha. É um local de verdade, onde eles sempre se preparam antes dos jogos, e é nesse mesmo espaço físico, nesse mesmo chão que a gente está visindo agora, que fica o vestiário desde os anos 50. já passam 68 anos que o vestiário é exatamente aqui, nesse mesmo espaço. Então, por aqui já passou o Neymar, Arganso, Rominho, Diego, Giovanni, Chulapa, Pé, Zip, Coutinho, o próprio Pelé. Então, tem mais algumas homenagens do reino aqui dentro. A primeira delas é o próprio nome do vestiário, que hoje é o vestiário, é o lar do nascimento, o nome real do Pelé. E a segunda, outra delas, o armário dele aqui no meio. Caso alguém não conheça direito a história do Pelé com o Santos, ela se inicia muito cedo, né? Quando ele tinha 15 anos de idade, e saiu em 1956, foi saído no clube só 18 anos depois. Em 74, foi um cara. Mas ganhou títulos pelo clube, são 46 títulos, mais 6 jogos, 1.116 jogos, mais 6 gols também, claro, 1.091 gols. E no último jogo do Pelé com o Santos, o que é que está aqui na Belmiro? Dia 2 de outubro, com a Ponte Preta, vitória do Santos, a gente já sabia que seria o último jogo do Pelé. Dia 2 tinha sido dito, anunciado, vendido como o último jogo, não dá pra gente imaginar mais ou menos o clima do estádio. Muito triste, na verdade, o Atlético está literalmente gritando, pedindo pra ele ficar, mas ele já tinha decidido que ia parar naquele momento pra poder parar ainda no auge. A surpresa foi, o velho do Baronei no final do jogo, ele não esperou o jogo acabar. Ele para no meio do jogo, aos 23 minutos. por acaso, coincidentemente, nasceu dia 23, sabe? 23 minutos. Ele para uma jogada no meio do lance, pega a bala do quadro, coloca no meio do campo, se espelhou, ia abrir os braços, esperando o pessoal, ficando no estádio, e a gente no mundo veio, entendeu? E já naquele momento, eu estava sentado, para não sentar, porque à vontade, só que aqui é o banco do time adversário. A surpresa pra lá, hein? Quem chegar primeiro, vai sentando no Santos, que chega todo mundo do time. Pô, hein? Aí sim, Cleiton. Manda uma foto pro Sandro. Gente, esse Cleiton não é gente. Olha pra cá, Agatha. Eu gosto dos jogadores, que são muito próximos dos jogadores, que são muito sinestres, tem bastante a raiz do futebol mesmo, e essa raiz fica ainda mais forte na parte mais importante do estado, que é a segunda casa aqui, a minha direita. A minha direita, a sessão 8, até lá na outra ponta, a sessão 11, hoje, e com todas as mobilizadas do estado, todas elas. Comida 10, força jovem, força jovem, sangue jovem, que é o público dos estados que além da faixa, bandeira, excelente, tudo, é quem mais grita, mais canta, mais gica, e principalmente mais pula. Esse pula, aqui na Vila, é muito importante o que eu tenho aqui. Tanto desse lado, onde fica o bestiário da equipe do campo, quanto do outro lado, onde fica o bestiário da equipe adversária, o fio da desmontada é muito pouco acima do teto do próprio bestiário, ou seja, quando os jogadores estão lá dentro, já está literalmente pulando em cima da cabeça do jogador, o que é muito bom para motivar ele de trato. Você viu aquele senhor pintado embaixo da escataria amarela? É. Aqui ele é o seu maneco. O seu maneco nunca jogou bola pelo Santos, só foi jogador de futebol, na verdade, mas ele é o funcionário mais antigo da história do clube. Ele trabalha aqui desde que tem 17 anos de idade, já está com 76 anos de trabalho aqui até hoje. Fazem 59 anos que ele é funcionário do Santos. Tem um tempinho de casa, a gente brinca aqui depois do Pelé, quem tem a chave da vila é o seu maneco. Mas como o seu maneco começou com um guardinha de estágio, a função que hoje nem existe mais, e virou chefe de patrimônio, ou seja, ele comanda várias operações de estágio, a gente brincava mesmo aqui dentro, quem obedecia era o próprio Pelé. O seu maneco ainda é o chefe dele, é o cara que manda o pessoal trabalhar, inclusive eu também. gente, nós estamos saindo já, a gente deixou o carro ali, está ali o carro, um rapaz ficou cuidando, queria porque queria receber 20 reais, não foi? Cleiton deu 10 reais para ele, mas ele fica insistindo, o rapaz lá. Tudo bem, aqui é o lugar do estádio onde tem o memorial e tudo, aqui a gente está na frente do prédio, está vendo? Quando você chega, vai direto ali, naquela bilheteria, ali tem escrito Guichê Memorial das Conquistas, você vai aqui na bilheteria e aí você escolhe, você vai querer conhecer o estádio, a visita completa com toda essa informação que o rapaz dá é muito legal, vale a pena, é 50 reais por pessoa, adulto e criança paga metade. Se não, se você quiser só participar aqui dessa parte aqui, 25 reais por pessoa, não é isso? Isso. E criança paga metade, né? É, compra o ingresso, aí aqui tem o código de barra, é só chegar na catraca, ela libera. Apresenta, é de hora em hora, né Cleiton? Hora em hora. Se por acaso você chega, por exemplo, a gente chegou 1h10, a gente já comprou, né, para não perder, né? Porque é 60 no limite, né? Você pode aguardar lá dentro do museu. Isso, você aguarda ali dentro do memorial e já vai conhecendo, vai conhecendo tudo lá, quando dá o horário certo seu, você entra e ele dá todas as explicações lá dentro. Vale a pena, vale muito a pena, super indicamos. E aqui, nesse momento aqui, eu já quero mandar um abraço para o meu cunhado, Sandro, que é um santista. Muito boa a explicação, um clube super sério, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. gostei muito mesmo, parabéns a todos os santistas. Super legal. A única parte que eu achei negativa, a única, é o rapaz insistindo para dar 20 reais, né? Essa parte, porque a gente anda sempre no limite. A gente conseguiu a hospedagem aqui hoje, como parceria para nos ajudar, mas fez questão de vir para mostrar como funciona dentro da Vila Belmiro para que todo mundo no canal, nossos amigos que nos acompanham, saibam como que funciona, porque a gente tenta mostrar o máximo que é possível. aí, então, esses valores assim extra que acabam saindo, eu sei que a pessoa também precisa, né? Mas esses valores acabam atrapalhando um pouquinho a gente, porque a gente vive mesmo apertadinho. Ficamos muito felizes de ter conhecido e eu espero que vocês estejam felizes vendo, porque a gente divide essas informações com muito amor. o monumento é Zito o nome. E agora a gente já vai aqui pegando o carro, comprar alguma coisinha no mercado mesmo para lanche, para jantar. Quando vinhamos aqui para Santos, a gente solicitou parceria em alguns locais, o quintal da ilha aceitou, nos acolheu com o maior carinho e a gente vai apresentar o local para vocês com uma indicação. Lembrando que a gente só indica locais que a gente confia. Olha, fica bem pertinho aqui da entrada de São Vicente, você viu? Aqui. É, então. São Vicente. Aqui já é divisa, de Santos com São Vicente. Chegamos aqui no quintal da ilha. Gostei aqui do estilo do local. Olha que delícia. Que super interessante. A cozinha. Tem uma churrasqueira que ela deixa ali que é abafo também funciona. tudo limpinho. Aqui tem a sala. Espelhão grandão. Uma lareira show de bola. Tem o ventilador ali. Aqui, olha. Olha que barato. Que legal. Super legal. Ó. A água tá aqui assistindo. Mostrar lá em cima nos quartos. Continuando aqui mostrando o local onde nós vamos dormir hoje. Aqui em Santos. Ali é a cozinha. Aqui tem as escadas. bem tranquila de subir. Essas aqui. Porque as da entrada é um pouquinho diferente. Mas como diz a a proprietária desse lar que ela disse que morou aqui 10 anos, viu? Ou seja, ela ama muito esse local. Ela falou que se não fosse essas escadas não teria essa vista. E a verdade é isso mesmo. Esse local ele é muito é muito importante. O Leiton tava mostrando ali pra mim. Olha, Sheila, dá uma olhada. Isso aqui é da época dos portugueses. A visão é espetacular. Quem assiste os vídeos já me conhece e sabe como eu sou. Falo a verdade mesmo. O que tá bom eu falo. O que não tá eu falo. Tudo limpinho. Uma delícia. Sabe? O capricho. O cuidado. O amor. A atenção. O formato de atendimento. Tá muito de parabéns. Me sinto muito abençoada. Esse quarto aqui ela falou que ela não preparou porque ela sabia que não vínhamos muitas pessoas. Banheiro. São três banheiros. Tem esse banheiro aqui, o chuveiro. A gente já viu que tá funcionando tudo certinho. A pia. Olha que legal. E aqui tem o outro quarto. Mais um. Olha que legal. que barato. Amei essa cama. Falei pra ela vou levar pra mim. Essa é minha. Olha que linda. Gostei dos móveis antigos. Muito legal. E o piso. Amo. Aqui tem outro banheiro. Ó. outro banheiro. Chuveiro funcionando também. Já vi. Espelho. A pia. E aqui. Olha lá. Olha isso que legal. Gente, é muito legal. Olha lá a pessoinha. Dentro da piscina já. Olha o mar. E ali, ó. Foi com o colocheiro. Olha esse detalhe. Que legal. Com certeza de um tempo muito atrás. O mar ali na frente. Muito tranquilo. Um lugar gostoso mesmo. Aconselho para jovens que queiram curtir uma piscininha e tomar uma cerveja, né, Clayton? Ó. Tô vendo uma vista bem legal, bem gostosa. Jovem também tem mais disponibilidade de exposição física, né? Pra poder descer e subir essa escada, né? É bastante escada. São 120 degraus pra subir. Mas depois que sobe, a gente gostou demais, né? Muito bom. Muito gostoso. Já está anoitecendo. A Agatha ali ainda está na piscina. Quer sair, Agatha? Tá. Olha como o tempo está bonito. Essa daí é terrívelzinha. A Mel está vindo pra cá junto com o Maurício. E eu estou aqui aguardando pra gente ficar mais pertinho dessa vez. Amanhã, provavelmente, eles vão estar com a gente no Passeio de Santos. Não é sempre que tem como. Mas dessa vez a gente conseguiu encaixar um pouquinho aí. E a Agatha não sai. E olha o tempo, né, Cleiton? Tá bonito? Tá bonito. Chegou, finalmente? Daqui, dá pra ver o monumento de Oscar Niemeyer lá da ilha de Porchat. Olha que barato. por isso que aqui é chamado de Quintal da Ilha. Nossa noite foi super gostosa, agradável. Estamos saindo agora. Dormimos bem demais e foi maravilhosa nossa estadia completa. A Mel veio com o esposo. Aqui é super interessante porque desse lado de cá da rua, do lado direito é Santos e do lado esquerdo da rua é São Vicente. Então é muito interessante mesmo. A gente estava bem ali, ó, no meio da natureza e agora a gente está saindo pra tomar um cafezinho da manhã. O dia hoje está espetacular, não está? Está muito bonito, porém muito quente, mas está muito bonito. O pessoal indo pra praia e a praia em si já está bem cheinha. Esse jardim aqui de Santos é sempre muito lindo, né? O jardim da Orla. Olha que legal que tem ali uma foto de como era antes. 1942. Bem legal, bem interessante. Olha que legal o cardápio, que barato, ó. Caldaria e confeitaria. Achei super bonito para o cardápio deles, ó, bem grandão. Olha que legal. Tem tapioca. Tem tapioca. Tem sintas e vitaminas. Dá uma olhadinha no nosso cafezinho. Pedimos logo um café grandão pra falar no meu futebol. Hã? filma o meu suco. Ó, a Mel querendo que filma o suco dela. Essa Mel tá ficando terrível. Olha lá. Olha só, o suco dela aqui. E a gente vai de pô na chata. Chegando aqui nos pãozinhos. Deixa eu mostrar mais aqui os valores. eu sei que o pessoal gosta de saber valores, né? Café. Esse aqui é pingado grande que a gente tá tomando. Nunca tinha tomado café desse jeito. Um copo como se fosse um copo de pinga grande. Olha que barato. Bem diferente, né? É bom? Delícia. Os lanches. Sanduíches. Agatha fechou um pão de queijo. Olha a coxinha que diferente. Nossa, a coxinha é top, hein? Fala a verdade. A massa já é incrível, né? Saindo aqui da padaria agora. Nossa, foi muito bom. Uma delícia. Bem gostoso mesmo. O valor é um pouquinho salgado. Mas, pela região e por outros que eu puxei aqui na internet, tá dentro do mesmo parâmetro, né, Clayton? Tá, não tá muito fora, né? E a qualidade, né? A qualidade é incrível. Muito boa a padaria. A gente gostou bastante mesmo. Padaria muito antiga aqui na região, né? E agora a gente vai lá no local onde saem os bondinhos pra conhecer o centro histórico. Lindo demais, hein? Ali é o Museu do Castelé, lembra? Lembro. Tá no vídeo número 1 desse passeio aqui em Santos. A gente veio há 15 dias atrás. Aqui, esse trilho aqui é o trilho do bondinho, né? É, tem um bom vídeo. Tem um outro museu também que é de arte sacra que é muito interessante também. A hora que a gente tava pesquisando os lugares pra ver também é muito bom, super indico que a gente também não vai conseguir ver porque são muitos atrativos aqui em Santos. Tem que procurar aí quais escolher porque são muitos. e estamos chegando aqui. Bem diferente da última vez que nós viemos. Hoje tá bem cheinho. O bondinho ele sai dali mesmo, porém tem que vir aqui, ó, pra fila do Museu do Pelé pra comprar o ingresso e abre as 10. Agora faltam 3 minutos. Ali eles estão fazendo uma feirinha de artesanato. Bem ali naquela parte da Secretaria do Turismo. O prédio é lindo demais. que a gente vê o porto. A arquitetura daqui é incrível, né? Santuário de Santo Antônio do Valongo. Pedra fundamental foi assentada em 1640. A gente vai mostrar por dentro como que é lá. Entramos aqui, olha que legal. Aqui é onde com certeza ele faz a locução dos lugares. e aí, amor? Do lado da irmã e o Maurício? Bem, senta aqui com o papai que a mamãe senta aqui, ó. Meu Deus não sei. Vai ser lindo. O lugar inteira. Eles querem pra onde? Eu quero pegar um dentinho. Esse faz tempo, hein? Esse faz tempo mesmo. Mas acho que é novo. Ó, ó a desse café aqui, ó. A Colinos ali, ó. A Colinos é antigo, a Imoré. Muito legal, hein? A catraquinha antiga, igual daqueles, igual dos ônibus antigos que rodavam antigamente, né? Muito legal, aqueles Miguelão via São José, lembra? Eu sou o Leonardo, eu vou ser o guia de vocês do passeio. Para a frente vai subir o motorneiro e o condutor. O motorneiro é quem dirige o bonde, tá? Vai ser o Josué agora, que é lá no levo. E na lateral B, o senhor Jair, que é o condutor. O condutor é quem acompanha o passeio e confere bilhetes também. Pedir para vocês ficarem sentados e cuidarem com o braço ou cabeça para fora durante o nosso trajeto, tá bom? A nossa direita nós temos os casarões brancos onde hoje é o museu Pelé. São do século XIX onde funcionou a Prefeitura e também a Câmara de Santos. Agora observem a direita, mas lá atrás a fachada da antiga Estação Ferroviaia do Valongo que nós saímos. Olha lá. Vocês podem reparar que tem uma influência inglesa na arquitetura, peliado, não acumular neve, leões que simbolizam um poderio inglês e também o relógio da expressão Times Money lá em cima. Então os ingleses fizeram esta antiga estação e também uma ferrovia para a Serra do Mar. A partir de então começaram a descer vários trens trazendo café para Santos e também trens subindo com imigrantes. Por isso o Porto de Santos à nossa esquerda e o Porto existe, ele foi inaugurado inicialmente em 1892. A nossa direita agora, Casa Amarela, é a casa particular ainda apresentada mais antiga de Santos. Ela é de 1818. Olha aqui, a direita, também a direita, lateral e os pontos da Bolsa Oficial de Café. Edifício da Bolsa inaugurado em 1922 e desde 98 abriga o Museu do Café. No fim do passeio, vocês vão poder ver à frente do edifício a entrada do museu onde também funciona uma cafeteria. Também à direita, Portas Verdes, onde funcionava a Inspetoria dos Imigrantes. Os imigrantes que chegavam ao Brasil, pelo nosso porto, acertavam a documentação deles com a Inspetoria. a Inspetoria do Rio Branco. O momento dela é uma passagem da Companhia Docas, a Companhia Fez, do nosso porto. Em frente à traça, à nossa esquerda, ali adiante, aqui tem a estátua marrom em tamanho real do José Bonifácio de Andrade Silva. Ele é o patriarca da Independência do Brasil. Logo atrás da estátua está o campeão de Andrade, onde ele e os irmãos estão sepultados. Ao lado do panteão, duas igrejas, uma única, torre de símios, conjunto do carbo. A estátua do José Bonifácio está fazendo uma selfie, não é por acaso. O José Bonifácio também era mineralogista e tem trabalhos feitos com vários minerais, inclusive com o lítio, que é usado em celular. a gente visita aqui nesse palácio às duas horas da tarde, sábados, domingos, feriados, às duas horas. Tem que fazer o ajudamento pelo site. Praça de Escolto de Mauá é o ponto inicial da linha turística. Lá no ano 2000, a linha turística começou a circular partindo daqui. esse ponto inicialmente onde eu estou é um balde elétrico fabricado na Escócia no comecinho do século passado pra funcionar em Santos. Então ele veio pra cá, circulou e agora integra a linha turística depois de passar por um restauro. A direita aqui, olha, a gente tem o boulevard da rua 15 de novembro. No fundo desse boulevard está o prédio da antiga bolsa oficial de café onde hoje é o museu do café. Vocês podem, depois do passeio, retornar e ir lá conhecer. Tá bom? A nossa direita, logo atrás, estão as beias, ali no cantinho tem o pé de café. A nossa direita, a gente tem aqui, olha, a casa da frontaria azulejada. Azulejos azuis em alto relevo de origem portuguesa. A casa é de 1865. Ela era comércio em baixo e residência em cima. Hoje, é na prefeitura de Santos. A nossa frente, o Santuário Santo Antônio é um longo, belíssimo, o Santuário barulho de 1640. E aqui adiante, onde o nosso passeio começou, vai terminar, pessoal. Obrigado a todos pela presença, bom dia e até mais. tchau. Muito lindo ali, aquele monumento. Ali tem uma lanchonetezinha, e para lá fica o museu mesmo. eu estava lá daquele lado onde tem as TVs. aí aqui, desse lado de cá também tem o início da lenda. o pessoal assistindo. aqui dentro do Museu do Pelé tem vários quadros. e para lá fica o museu. Aqui tem bastante informação sobre a história dele. Aqui tem bastante informação sobre a história dele. Aqui tem bastante informação sobre a história dele. Muita informação. Muita. E tem vários andares. Muita coisa sobre a vida do Pelé. Muita mesmo. Subimos aqui o primeiro andar. Já tem um pouco aqui da história. Bastante informação no museu completo. Aqui tem que vir com o tempo mesmo. Tempo bem legal porque tem muita coisa boa. Muita informações por aqui. E a estrutura do local. E a arquitetura do local. Muito show. Olha que legal. Aqui com certeza era um patamar né Pelé? Aqui era um patamar. Tem uma porta né? Com certeza. Eles devem ter desfeito esse patamar. Fizeram esse. Que interessante isso aqui. Não é interessante? Carteirinha oficial. Passaporte oficial. Tem tudo oficial dele. E pelo que eu entendi Cleito aqui é dividido nos anos né? Olha ali tá falando Chile 1962. Ali embaixo já é México 1970. É verdade. Não é? O local mais antigo. Eu não sei se ele tá indo por essa ordem. Olha aqui. Inglaterra 66. Lá embaixo. Tá 1970. Acho que não tá indo por ordem cronológica. México 1970. Mas tá indo assim ó. Por exemplo. Aqui tem tudo sobre a estadia na Inglaterra em 1966. Eu entendo dessa forma. Então esse patamar é todo disso né? Aí aquele de baixo ali é todo doméstico de 1970. Sabe o trabalho dele ali naquele local? Não. Eu acho que seja assim. Aparenta pra mim. Porém aqui ó. Informa. Linha do tempo. Gente que legal. Muito bem. Vi. Muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros. Lembrando que o Pelé faleceu. Não tem dois meses. Ele faleceu dia 29 de dezembro. Agora de 2022. 2022. E hoje é dia 26 de fevereiro de 2023. Então daqui três dias faz dois meses que ele faleceu. E a arquitetura continua incrível. E a arquitetura continua incrível. E a arquitetura continua incrível. Não flamou. E aí? Essa é a mão. Família linda minha. É. Olha o baldeiro o chão. Essa é a galera. Gente! Eu nem reconheci! Vocês vão ter que minguir. Eu nem reconheci ele. Eu vou gravar um monte, eu vou gravar um monte também. Tem fim não, será? Gente do céu! Socorro! Não tem fim não aqui os prêmios dele. É muita coisa! Muito! Olha! Saindo aqui agora. Nossa, que delícia de passeio, hein? Que gostoso! Agora já são onze e pouco, né? Onze e dezoito. E agora a gente vai ver como funciona pra subir num outro bondinho que eu vi na internet. Google. Nosso amigo Google. Diz lá no Google que são quatro minutos de pura emoção subindo de bondinho os cento e quarenta e sete metros da encosta do Monte Serrat. Rumo ao topo. Onde estão o antigo cassino e o santuário de Nossa Senhora de Monte Serrat, padroeira de Santos. Foi construído há mais de quatrocentos anos. O Monte Serrat é parte importante da história santista. Servia de abrigo à população quando a então vila era invadida pelos piratas. Um desses ataques, em 1614, os invasores acabaram soterrados. E o milagre atribuído à Nossa Senhora tornou-se a padroeira da cidade em 1955. Puxei lá que é mais ou menos na faixa de 25 a 28 reais. E que funciona de segunda a domingo das oito às vinte. Santos é uma cidade fantástica. Muito histórica, muito antiga, né? Nossa, impressionante. Na verdade aconteceu muita coisa nessa cidade, né? Estacionamento. Estacionamento, dez reais. Está com medo desse vício aí? Ele não vai no teleférico lá então? Não, ele não vai no teleférico, ele morre de medo. Oxi, vambora com ele. Ó, vinte e oito reais, vinte e oito, né? Criança, quatorze. Paga com cartão aqui também ou só dinheiro? Cartão também? Beleza. Subindo aqui agora. E... E aí? Está com medo ainda? Menino! Estamos subindo. Já dá para ver bastante coisa. Olha, dá para ver a igreja Basílica também. Tem um bondinho descendo lá. Quando está subindo um, está descendo o outro. Vamos! Tem escadaria para cá, ó. Tem até um portinho aqui. Mas ele já abriu o portinho aqui do outro lado. Que é o lado certo. Nossa, que legal, hein? Miniquipe. Boa! Lindo, né? O que você achou? Muito bonito. Aqui tem uma cafeteria. Olha que barato. Uma cafeteria. Olha que legal. Tem... Tem coxinha, gente. Eu não posso ver coxinha. Aqui tem os banheiros. E aqui... Ó, subida para o mirante. Que legal! Não tem freio? Não tem freio? Tem freio. Ah! Não, olha o tamanho disso. Maurício. Maurício, fica aqui para mostrar o tamanho. Ai, olha... Olha o tamanho. Ó. É muito grande. Foi alemão que ele construiu. Foi alemão? Foi. É o princípio da roda. É bem... Bem de alemão mesmo. Que barato! Quanto? Cento e... Cento e cinco só? Que barato! É... É... Aqui, ó. Cassino Montserrat. As fichas de cassino aqui. As fichas de cassino aqui. E aí, o que é? Que barato! E aqui, a gente vai conhecer agora lá em cima. Eu já estava impressionada com o chão lá de baixo. Aí, quando você entra aqui... Olha esse! Que lindo! E olha esse! Agora você gostou de ter subido, né? É lindo demais, né? Por que você está falando de você ir lá no telefério? Lá você tem a visão mais ampla, né? Porque é aberta. Calma de lá. Olha lá o porto lá. Cleito é medroso. Aham. Lindo demais. Aqui é onde a gente subiu. Aqui, ó. Já tem uma informação aqui. Entrada para o cassino. Olha a basílica daqui. Que legal! Olha! Que linda! Olha aqui! Olha aqui, é bem. Vai na grana. Não é bem. Como é a gelada? Cadê lá? Não é bem. E agora é bem minicrach. E aquilo também. Não é? Não é? Não é? Olha lá. Ali eu não tô conseguindo ver direito. A igreja você viu, a gente virou um anãozinho, olha lá. Nossa, realmente. A gente virou lá. Aqui eu fico gigante, né? É. E aqui virou um anãozinho. Ó, que alta. Tá legal, aqui que vai pra igrejinha. Bora lá conhecer. Aqui também tem um artesanato. Bom dia. Tem um cantinho de futebol e a igreja. Essa é a Padroeira aqui de Santos. Nossa Senhora de Manto Serrado. Tô com mais uma parte. 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 Saindo aqui agora na frente, na porta da frente da igreja, ao redor aqui, ó, consegue ver os prédios, tem umas casinhas, aquelas pulseirinhas de agradecimento da graça recebida. Aqui tem uma escadaria, ó, que é aqui que leva lá para a comunidade, muito bonito aqui. Muito bonito, né? Aqui tem uma escadaria que leva lá para a comunidade, muito bonito aqui, né? O negócio é... Bonito, né, Clayton? Você arrependeu, Clayton? Nada, não. Não se arrependeu? Ficou até corajoso, né? Você viu a casa de máquina e ficou com mais coragem, foi? Mais coragem não, mas é... Agora ele ficou corajoso e vai até no teleférico. Ficou nada. Engraçado que, na verdade, é um trilho só, né? Eu pensei que era dois. Aí, na hora que você está lá no meio, o outro sobe, né? Ele abfurca. Isso. Um sobe e o outro desce. Um passa para o outro. E aí, o peso de um alivia o peso da roda. Ah, então isso daí não era o esquema de antigamente, né? É, ele contrabalança. Era o esquema de antigamente, quando subia e descia lá. Ele encontra a balança, né? Esse aqui desce fazendo peso para descer, aí ele sobe. A máquina só vai fazer força na hora que chegar lá no meio. A hora que os dois se encontram no meio. Aí era a hora que ela começa a fazer força. Legal. Como é que ele sobe aqui? Esse daí era o primeiro formato que existia de trem aqui no Brasil, não é, Clayton? É, lá em Paranapiacaba era assim. Era o sistema funicular, lembra? É. É. A CIDADE NO BRASIL Esse daqui nosso foi bem calminho, bem quietinho, né? Porque o outro, lembra, que fez uma gritaria? Quando a gente estava subindo. A CIDADE NO BRASIL Agora ele abriu aqui a portinha. Demorou 3 minutos e 26 segundos pra descer. Provavelmente foi exatamente o mesmo tempo pra subir. Almoçamos aqui no Jeremoabo. O Cleiton pediu uma rabada. Foi um comercial. R$35,00. E eu pedi o que foi? Peixe, né? Peixe por conta da Ágata, né? Pedi peixe. Também foi R$35,00. Coca geladinha. Aqui, nesse ambiente aqui, é porque eu estava com o celular carregando, então eu não consegui filmar. Mas aqui tem esse lado de fora e lá dentro tem um lugar com ar-condicionado. O atendimento deles é maravilhoso. Muito bom. Super indico a comida. Também estava uma delícia. Muito bom. Gostoso mesmo. Fomos até lá na praia. Entramos aqui novamente na Basílica Menor. Quem quiser ver a Basílica Menor está no primeiro vídeo de Santos. Fomos. Muito linda a igreja. Fomos na areia. Na areia não. Ali na orla está muito calor, mas calor demais. Hoje está R$35,00. Com sensação térmica de R$45,00 nesse momento. Voltamos porque a gente não aguentou. Olha lá, agora está informando R$33,00. Olha lá. Então, diminuiu ali 2 graus. Olha lá. Está muito quente. Muito. E a gente resolveu encerrar o passeio por aqui, né, Cleiton? Com certeza. Amanhã, Mortinhos, né? Mortinhos. É... Santos. Espetacular. Já falei isso no outro vídeo também. Incrível. Uma cidade, assim, fantástica mesmo. Tanto em história, quanto em tudo. Tudo. Infraestrutura, lazer, muito lazer. Muitos formatos de passeios. Incrível. Terminando agora o tour por Santos. Amanhã tem vídeo de Cubatão. Nosso Brasil, como eu sempre informo, recheadíssimo. Abençoado. Que Deus abençoe muito a todos nós. Nossas vidas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha. A gente precisa muito de apoio para continuar esse projeto. Deus abençoe a todos. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri